Ouro no mundo, o mundo tem ação Eu gostarei, aí eu gostou Eu gostei que a sua vida não aumenta Vamos, o mundo tem que fazer Vamos, o mundo tem que ir, seu amor Mas tem corinhar na terra Não vai ser a terra Tudo se lançou Tudo pelo trigo Quando do meu coração Eu gostarei, aí eu gostou Eu gostei que a sua vida não aumenta Como o mundo tem que fazer Como o mundo tem que fazer Com as três flores na revela, com a tua estrangeira Me marcou, no meu trigo, no meu coração Exaltarei a emoção, emoção que ao seu lado só aumenta Como junto em qualquer parte desta terra Com o tricolor, com as três flores na revela Com a tua história inteira Me marcou, no meu tricolor, no meu tricolor Exaltarei a emoção, emoção que ao seu lado só aumenta Como junto em qualquer parte desta terra Com o tricolor, com as três flores na revela Com a tua história inteira E o que marcou, no meu tricolor Com o tricolor, com o meu coração Exaltarei a emoção, emoção que ao seu lado só aumenta Como junto em qualquer parte desta terra Com o tricolor Com o tricolor, com o tricolor Com o tricolor, com a tua história inteira E o que marcou, no meu tricolor Exaltarei a emoção, emoção que ao seu lado só aumenta Tchau, tchau.